A CIDADE NO BRASIL Escolheu ser gente E isso nenhum deles pode entender Nenhum deles Ela é a nossa última esperança, Antônio Eu vos declaro marido e mulher A senhora conhece Reza? Fazendo a Cefilone Claro Não pode olhar forte menina Não pode deixar a porta do armário aberta A senhora perdeu a guarda dos seus filhos Você não guarda isso comigo Você e eu, todos nós podemos fazer com que as coisas mudem, de verdade Vocês só me ensinaram a ser mulher de alguém A casar Eu não sei qual é outra coisa Você não foi feita pra ter um filho Mas eu tenho medo, Afonsinho E eu acho que vocês, vocês também deviam ter Vocês deviam ter cuidado Eu quero meus filhos de volta É da sua filha É um pedido de socorro Eu... Eu vim prestar queijo Para o meu marido O marido bate nela O senhor vir Eu sou a mãe Tu nunca mais vai ver os dois O senhor vem Doutor Rubens, bora Amanhã você vai receber um carro do presente Essa justiça que te protegeu a vida inteira Ela tá tão velha quanto você Dessa vez você vai perder Dessa vez você vai perder